Uma carreta capotou no quilômetro 40 da ERS-122 na tarde desta segunda-feira em São Vendelino. Segundo os bombeiros voluntários, o motorista perdeu o controle da carreta e tombou na rodovia. Não há feridos, mas o trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Estadual de Bom Princípio atendeu a ocorrência.